O combate ao tráfico de drogas segue firme em todo o Piauí, em Campo Maior, duas pessoas foram presas portando entorpecentes. Olha aí, ó, quem traz esse destaque pra gente agora, no telão, no telão do Balanço Geral Manhã, é o nosso correspondente, Vitor Candeira, pra você. Aqui, ó, enche a tela com o Vitor, ele tem informações, ele tem destaque pra gente lá da região. Coloca o Vitor aqui, coloca o Vitor aqui. Oi, Vitor, mais uma vez, bom dia pra você. Quais os detalhes, hein, a polícia combatendo o tráfico? Mostra aí pra gente. Bom dia, três, bom dia mais uma vez a toda a nossa audiência. Como você fala, notícias quentes, e essa é uma informação exclusiva que recebemos de Campo Maior. Quero parabenizar um amigo meu, do G Notícias, que é o Ícaro, né, o Eurico, melhor dizendo. Mas vamos de informação, não é verdade? Olha, a polícia civil, lá de Campo Maior, nessa terça-feira 26, por volta das 19 horas, realizou uma operação que culminou na prisão de duas pessoas por tráfico de drogas. Uma delas era uma mulher, identificada pelas iniciais A-C-A-L. O seu cúmplice, a polícia não revelou a identidade. E, de acordo com informações ainda da polícia civil, informaram a nossa equipe da TV Antena 10 que a droga estava sendo fornecida de Teresina para ser comercializada aqui em Campo Maior, no bairro São João, tá? Em posse da dupla foi encontrado uma certa quantidade de dinheiro, maconha, crack e cocaína. E, juntamente, mais dois aparelhos que vão ajudar nas investigações da polícia civil. Agora a dupla vai responder à justiça e agora as investigações vão seguir de acordo com a polícia civil de Campo Maior. Agora você acompanha e depois a gente já volta aí para os estúdios, Tracy, a fala do agente Becker Martins, tá bom? Tem duas pessoas envolvidas com o trato de drogas, né? Uma senhora, um jovem, que a polícia civil fez um acompanhamento tático, conseguiu apreender muita droga, substâncias assemelhadas a crack, cocaína e maconha, alguns valores em dinheiro que foram encaminhados e as pessoas foram buscar em Teresina e trariam para a venda do bairro São João aqui na cidade de Campo Maior. A equipe de investigação da polícia civil, nossos agentes, há muito tempo, já faziam esse acompanhamento e hoje logramos êxito, fazendo a crença desse material, que será tão logo apresentado ao Conejo do Céu. Pois é, Tracy, é isso aí. Essas informações do agente Becker, que acabou de passar essas informações para a gente, uma prisão exitosa, como diz, dentro da linguagem policial. E já, já, a gente já vai voltar com mais informações para vocês, com a perseguição policial que aconteceu aqui no centro da cidade do município de Pedro II, com disparos de arma de fogo. É com você, Tracy. Eita, Vitor, é só quentinha, é só exclusiva aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E olha, eu falo a você, já havia comentado, bem feito, hein? Eu imagino quantas vezes esse pessoal aí fez esse percurso, viu? Campo Maior, Teresina, vice-versa, nesse transporte de drogas, né? É a comercialização, é o tráfico realmente espalhado aqui por esse Piauí. Você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, então é só acionar a nossa produção. Daí, gente, o Vitor Candeira cobrindo toda a região e mostrando os fatos com exclusividade, ineditismo aqui dentro da TV Antena 10.